Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Dicas de Negócios aqui da FNU TV, o seu programa semanal sobre o mundo empresarial. Lembrando novamente, antes de começarmos o programa, não se esqueça de seguir a FNU TV nas nossas redes sociais. É muito importante para o nosso trabalho. Hoje, no Dicas de Negócios, abordaremos o empreendedorismo social. Esse tipo de abordagem no empreendedorismo é caracterizado por não ter o lucro como objetivo central, e sim agregar valor à sociedade e à comunidade como um todo. Seja resgatando pessoas consideradas em risco social, politicamente isoladas e promovendo atitudes que melhoram a condição de vida das pessoas como um todo dentro de uma comunidade. É importante resaltarmos que, dentro do empreendedorismo social, abordagens como os investidores anjo não se encaixam tanto no conceito, por mais que o investidor anjo mantenha apenas uma pequena porcentagem da empresa e se mantém do conselheiro depois da sua ação. Ainda tem por objetivo o lucro e não necessariamente a melhoria das condições da sociedade. Vamos começar apresentando a empreendedora Adriana Barbosa, listada entre os 51 negros mais influentes do mundo em 2019. Ela é fundadora da Feira Preta, o maior evento do empreendedorismo negro e cultura negra da América Latina. Quando Adriana se entendeu como uma mulher negra, ela conectou suas ideias identificando como a cultura preta era rica, mas as pessoas não se apropiavam financeiramente dela. Dentro dessas ideias foi identificado por Adriana a necessidade de mais espaço e conexão. Hoje a Feira Preta se encontra também como Marketplace. Dentro do site é reforçado que essa parte do projeto tem por objetivo levar até os consumidores a multipolaridade criativa e cultural afro. O próprio site fornece formas do empreendedor negro entrar na Feira Preta de forma integral. O empreendedor só precisa ter ajudado o evento em alguma de suas edições, compartilhar suas ideias e valores para uma avaliação. E depois de se integrar no Marketplace valorizando o engajamento racial, a economia preta impulsionando tudo o que a comunidade negra tem a produzir. Em 2019, a Adriana com a Feira Preta gerou mais de 1,5 milhões de reais em vendas. Como definido por eles mesmos, é um hub que não se relaciona exclusivamente com a população negra, como o fim de um processo solto na lógica de quem produz e consome no país. A Preta Hub pensa em relação com a cultura, a economia e o empreendedorismo preto, a partir de um olhar honesto e propositivo, entendendo seus papéis fundamentais na mudança estrutural de uma sociedade. Conheceremos também a Sione Albanese, uma empreendedora no ramo de lâmpadas, líder no segmento de iluminação e pioneira na fabricação de lâmpadas da LED no Brasil, investindo na tecnologia sustentável. Vencedora de prêmios como o Projeto Generosidade da Editora Globo e empreendedora social da Folha de São Paulo. O projeto mais conhecido de Alcione é o Amigos do Bem, com mais de 20 anos em atividade. O projeto é um agente de mudança constante no sertão brasileiro, trazendo condições de vida mais adequadas para a população, proporcionando educação, geração de renda e acesso à água, moradia e saúde. O projeto rompe as barreiras da miséria, mudando a vida de mais de 10 mil jovens. Dentro do projeto, foi criado um modelo de desenvolvimento social sustentável, criando oportunidades de trabalho em diversas áreas. Existem oficinas de costura, artesanato e também diversas fábricas de produtos alimentícios, gerando mais de mil empregos e revertendo totalmente lucros para o projeto, permitindo a continuidade e o desenvolvimento. Os Amigos do Bem têm números impressionantes, atendem cerca de 75 mil pessoas todos os meses, já construíram 500 casas e com mais de 10 mil crianças e jovens no Centro de Transformação. Dentro desses centros são disponibilizadas oficinas de dança, música e teatro, acesso ao esporte e reforço escolar, além de cursos profissionalizantes e culinária, cabeleireiro, informática e manicure. A educação é um dos pilhares chefe do projeto. Além do Centro de Transformação, quatro escolas são apoiadas no desenvolvimento das atividades educacionais, administrativas e pedagógicas, visando a melhoria da qualidade do ensino em todos os âmbitos, inclusive enviando agentes de alfabetização, reformando espaços, fornecendo alimentação e qualificando os professores. Ainda dentro da área da educação, com o objetivo de romper o ciclo da pobreza no sertão, são fornecidas diversas bolsas de estudos em universidades da região, criando multiplicadores do bem, pessoas capacitadas e agora com acesso à educação, que podem transformar o seu entorno. A falta de água é um problema intenso no sertão nordestino. Para ajudar no combate à sede e seca no nordeste, construíram cisternas e trouxeram diversos caminhões-pipas para as comunidades mais distantes, evitando o desgaste das famílias na busca de água. Foram distribuídos mais de 845 milhões de litros de água por ano e mais de 100 cisternas construídas. Juntamente a todas as medidas, a saúde também é abordada, distribuindo atendimento nas mais diversas áreas da medicina, promovendo atendimento mensal em consultas gerais, atendimento odontológico, oftalmológico e distribuindo remédios para a população necessitada após os diagnósticos. Existem também mutirões de atendimento, trazendo mais perto da população, promovendo o diagnóstico precoce de doentes para uma maior qualidade de vida para o sertão brasileiro. Dentro do empreendedorismo social, esses são apenas pequenos exemplos de como ajudar a sociedade a se tornar melhor utilizando do mundo dos negócios. Medidas como essa beneficiam as pessoas de todas as formas. A capacitação geral gera um ciclo de melhoria dentro da comunidade. possibilitando a saída de situações de miséria de famílias inteiras. E esse foi o programa Dicas de Negócios dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua atenção. Lembrando novamente, não se esqueça de seguir a FMU TV em todas as redes sociais. É muito importante para o nosso trabalho. Deixe seu feedback nos comentários. E até a próxima! E até a próxima!